a rezar, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo queridos irmãos e irmãs, o tema que vamos falar, precisamos aprender com Jesus a rezar nós muitas vezes procuramos orações já prontas, aquela oração talvez que vai acontecer o que eu gostaria a oração, pois é, a oração é para conformarmos, conformarmos a nossa vontade com a vontade de Deus e não sabemos com a vontade de Deus, porque vamos descobrir na oração olhe bem o evangelho, a vida de Jesus, você verá que para Jesus era um mistério também compreender a sua missão mesmo ele sendo o filho eterno de Deus Pai, Jesus precisava entender o que o Pai queria dele o que Deus esperava dele, irmãos e irmãs, precisamos mergulhar mais na oração precisamos da oração, tirar toda a nossa força, tirar tudo aquilo que nós precisamos para essa vida nós começamos, geralmente, pela marca da semana passada, pensamos primeiro o que vamos fazer pensamos o que eu tenho que fazer, mas não pensamos o que Deus quer que nós façamos para isso precisamos orar, voltar-se a Deus, falar com Deus por isso que o discípulo pergunta, Senhor ensina-nos a rezar, peça essa graça hoje a Jesus ensina-me a rezar, não só hoje, na segunda, na terça, na quarta, na quinta sem a oração nós não venceremos, isso é fato por que os santos deram certo na sua vida? porque rezaram por que pessoas que passaram em nossa vida pais, avós, irmãs, deram certo com batalha, com cruz, mas venceram porque rezaram, porque tiveram poder espiritual e nós, às vezes, demoramos muito tempo para despertar a isso mas não fiquemos preocupados se demoramos para compreender isso porque hoje é o momento, hoje é a graça de abrirmos o nosso coração ao poder da oração que você é convidado a fazer com o próprio Deus não delegue a oração a oração é uma relação pessoal alguém pode rezar por nós? muito bem, pode o Papa pede, reze por mim o Padre também pede, reze por mim mas, se nós não rezamos não conheceremos quem é o autor conheceremos só o intermediário o intermediário nunca é autor o intermediário apenas facilita o caminho da oração então precisamos, em primeira pessoa o convite é pessoal é um discípulo que pergunta a Jesus como devo rezar? aprenda a rezar pessoalmente com Jesus e Ele vai te ensinar se você pedir essa graça lembremos que São Paulo, aos romanos em um outro trecho, fala exatamente um pouco o que o Padre está esclarecendo de São Paulo não sabemos orar como convém mas o Espírito, que é o Espírito Santo vem orar em nós e gemidos e inefáveis então, precisamos na oração nos abrimos ao Espírito Santo para que Ele nos guie na oração notem que aqui no Pai Nosso é interessante não tem Espírito Santo fala do Pai fala indiretamente do Filho e também não há menção direta nem indireta sobre o Espírito Santo por que não há o Espírito Santo que também é Deus nas três pessoas da Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo porque o Espírito não está nas palavras está no orante naquele que reza naquele que clama a Deus então basta que nós rezamos comecemos a rezar o Espírito Santo já estará agindo em nós na simplicidade não é no barulho é na simplicidade Deus fala aqueles que rezam com coração essa oração que Jesus entrega aos apóstolos é exatamente isso quando Jesus fala a eles rezem com o Pai Nosso é um modelo de oração para nós não é que a nossa oração precisa ter só o Pai Nosso ou só o Pai Nosso e a Ave Maria mas a oração do Pai Nosso é um modelo para toda a oração modelo em que sentido cada palavra vai te ensinar a rezar de uma maneira nova de uma maneira mais íntima de uma maneira mais próxima de uma maneira totalmente nova do próprio Deus falando em nós a primeira palavra que é mais forte no Pai Nosso é Pai nós temos a carência do Pai atualmente é muito forte nos nossos tempos a carência do Pai do Pai sim do Pai físico mas também do Pai espiritual Deus é Pai mas é um Pai bom é um Pai misericordioso é um Pai que não julga é um Pai que conhece o nosso coração é um Pai que nós devemos relacionar diariamente Pai da humanidade quando invocamos o Pai não estamos invocando só a nós mas invocando a toda a humanidade a nossa casa a nossa família e para isso precisamos ter uma relação pessoal com aquele que é Pai que nos convida a abrir o nosso coração e Ele é Pai porque Ele está em primeiro lugar a nossa oração em primeiro lugar ela dá a preferência a Deus o centro não é nós na oração o centro é Deus nós vamos a Deus e Ele que é o Pai bom que manda as graças a nós se compreendermos hoje exatamente como Jesus explica esse Pai nosso com uma parábola dizendo que os homens os homens não são bons totalmente nós às vezes pisamos a bola se nós não somos tão bons temos as nossas imperfeições conseguimos dar coisas boas para os nossos amigos e filhos quem dirá o Pai que está no céu Deus manda tanta graça e tanto bem a nós que nós não observamos que nós não estamos claros disso estamos cegos por isso que precisamos entender que Ele é Pai Pai bom Deus não tenta a nós Deus não fica provando a nós para que sejamos então afastados da graça permite a tentação permite sim aquilo dos dar ideias para que sejamos educados na confiança naquele que é Pai então aprendamos a falar com Deus nossos métodos mais uma vez são os métodos de Marta na semana passada os métodos de pedir soluções para muitas pessoas mas não pedimos orientação a Deus Deus talvez seja o último Ele não tem o primeiro lugar ainda na nossa vida porque se nós escutássemos os outros mas soubéssemos discernir a voz das pessoas uma voz de Deus nós estaríamos dormindo melhor estaríamos mais em paz estaríamos não tão preocupados estaríamos como Maria da semana passada aos pés de Jesus digamos sinceramente a Jesus será que nós rezamos e confiamos na oração que fazemos aquela oração que você faz de manhã será que ela faz algum sentido para o seu dia você confia em Deus mesmo quando você está rezando e diariamente não só na primeira oração mas ao longo do dia você permanece em oração Jesus mesmo disse orai sem cessar para não cair de tentação é uma das preces do Pai Nosso não nos deixeis cair em tentação as tentações são fortes o inimigo de Deus a primeira tentação dele na verdade não é naquilo que você imagina quando o carro bate quando a ponta não acerta quando alguém fez um mal para mim quando aconteceu uma calúnia não é com você quando você deixa de rezar deixou de vir a missa ao domingo esfriou na fé é aí que está a tentação é quando você deixa de rezar sempre que nós padres vamos nos confessar quanto sacerdote fazemos isso ou a direção espiritual é a primeira pergunta quando você apresenta um problema você está rezando você está escutando a Deus você acredita em Deus você sabe que Ele está com você e não sabemos às vezes porque não paramos para pensar sobre essa pergunta irmãos não sabemos o poder da oração Moisés melhor dizendo Abraão hoje nessa oração que ele faz ele clama ao Pai pela misericórdia a humanidade a Sodoma e Gomorra duas cidades marcadas pelo pecado e pela fraqueza veja só Abraão não julga os pecados de Sodoma e Gomorra pede a misericórdia insiste a Deus a oração de Abraão não é convencimento às vezes nós queremos fazer uma oração para convencer a Deus se eu fizer essa oração dez vezes tem que dar certo se eu fizer essa novena tem que dar certo se eu aceder trinta velas vai dar certo Deus não é matemático Deus é Pai Ele já sabe o que nós precisamos na verdade o que falta a nós é ver o que Deus está fazendo é por isso que no Pai Nosso e melhor aqui nessa oração do Evangelho as palavras de Jesus falam que devemos pedir a Deus é o Espírito Santo é o poder espiritual é a graça de deixarmos a nossa vida ser guiada por Deus a oração não é para ter menos problema menos cruz é para dar força é para dizer que somos aqueles que combatem que tem um poder maior que caminhem com Deus precisamos aprender a rezar irmãos precisamos o Padre precisa aprender a rezar todos nós o primeiro grau da oração é exatamente isso o primeiro e último estou aprendendo a rezar em cada tempo rezamos com o nosso coração Jesus rezava incessantemente Jesus sendo Deus rezava subindo ao Calvário a oração do ordo de Jesus como é que foi? suava sangue Jesus se sacrificava para rezar precisamos nos esforçar para rezar as tentações sempre são maiores me vem ao coração exatamente quando o barco balança aquele evangelho o barco balança Jesus parece que está dormindo e quando o barco balança nós queremos olhar e observar somente a tempestade mas esquecemos aquele que tem poder de acalmar Jesus acalma as tempestades só que ele já está acalmando e nós não percebemos já está dando alguma graça e nós não estamos abertos porque queremos que Jesus resolva algo no nosso lugar a oração não é para fazer a nossa parte é para dar sabedoria compreensão capacidade de comprometimento a oração não é fuga a oração não é um analgésico não é para anestesiar não é simplesmente um estado um estado que nós fugimos da realidade ela é fortalecimento para a realidade concreta Jesus rezou para abraçar a cruz até o fim até dar a vida por nós até nos perdoar totalmente custou sangue custou vida custou força custou muito que esforço você faz para rezar quanto tempo nós gastamos com o celular com conversas úteis com julgamentos com pensamentos com distrações com tantas coisas que não são que não são concretas que não preenchem o nosso coração e aprendemos a rezar como pecador não rezamos como justo nós rezamos como pecador aquela oração que diz assim eu sou bom eu pago tudo direitinho eu faço tudo que a igreja pede na oração nós somos pobres nós somos mendigos porque dependemos do amor de Deus dependemos das graças de Deus dependemos do amor do próximo dependemos não vá para rezar para jogar confete ou para se vai descer eu rezo pois é rezamos rezamos para os outros e eu acredito que nós padres isso estou aprendendo nós somos a pessoa que mais precisa da oração a nossa vocação é exatamente para lembrar isso qualquer vocação profissional pense nisso quando você escolhe uma vocação profissional escolhe uma vocação religiosa é porque você é a pessoa que mais precisa e porque sabe disso vai fazer isso para o seu próximo então compreenda se a oração não for força para você não será uma força para o seu próximo aqueles que rezam pelos seus filhos rezam pela sua casa seja a primeira da testemunho da oração nós falamos de rezar mas devemos ser o primeiro a dobrar o nosso joelho a começar a rezar e a nunca desistir da oração talvez talvez nós vamos não ver alguma graça nos nossos filhos estaremos no céu mas cada ave maria cada choro cada lágrima cada grito a Deus cada missa oferecida será o motivo da conversão ou do encontro daquele filho e daquela filha que você rezou lembremos aquela frase tão popular quando os pais doam o joelho os filhos estão de pé comece a rezar hoje não pense amanhã comece a rezar hoje Jesus lhe convida a ter uma vida mais forte na fé e sem a missa a nossa oração também não progride porque é da missa que nós somos educados a rezar que assim seja amém amém